Oi, oi, ai pessoal do Tencento Vídeo de hoje, eu estou aqui com o meu irmão, Rafael E hoje pessoal, vocês viram quem viu a parte 1 do vídeo indo no parque aquático e foi muito legal E agora a gente vai fazer a parte 2, que a gente não foi em todos os toboáguas, né Rafa? Né, tá quase a noite, tá quase de noite gente, será que tem um hotel por aqui? Não, ai, vamos ver, vem cá Rafa, eu tô indo Vamos ver se tem por acaso um hotel, porque o nome disso era motel, hotel, water park, então hotel do parque aquático? Hum, será? Bom, vamos ver, ai, eu acho que é, vem Rafa Vem cá, eu acho que é um hotel sim É um hotel sim Oh, quase que eu caio Será que foi assim que você caiu da escada do brinquedo no outro, na parte 1? Vamos ver, ah não, Rafa Olha, aqui é uma parte com toboáguas muito mais legais, que da hora Vem cá, Rafa, vamos em um toboáguas daqui, hein Vem cá, eu vou tecer Você vai sair Olha gente, solta a bolinha Olha, solta a bolinha Uhul Ai O Rafael tá lá O Rafael, onde você tá? Eu tô aqui na caixa que solta a bolinha, gente, vamos procurar o Rafael O Rafael O Rafael me encontrou Então, Rafa, vamos lá Nesse estobogão, então vem Vamos lá, gente Eu acho que vai ser muito legal, hein Olha, tem um monte de coisa que solta a bolinha, gente Ei Vem, Rafa Corre Corre Olha, o Rafael sempre atrás de mim Esse não tá É, esse não dá pra deitar, gente Bem que poderia dar, né Bom, vamos subir nas escadas Gente, essa escada dá uma impressão meio ruim Que aparece a outra Ai, é muito ruim subir essa escada, hein Rafael, você tá conseguindo subir? Sim Essa escada é muito bom É muito bom? Tem Pra mim é muito ruim, gente Olha Você ficou vendo aí a escada de cima Ai, caí Ai, o Rafael caiu de novo na escada Você sempre cai, hein Uhum O Rafael é o caidor de escadas de parque aquáticos Aqui tem uns toboáguas Mas eu acho que eles São muito rapidinhos, né Oh, tá aqui, Tata Eu tô te esperando Gente, eu vou esperar o Rafael Cadê ele? Eu tô supinto Então tá, eu vou te esperar aqui Gente, eu acho que eu não vou nesses dois, não Porque eles são muito pequenininhos Rafa, que tal a gente ir no maior que tem dessa escada? Ah, só sei Eu vou descer Por que que você vai descer? Ai, eu esqueci de subir Ai, você esqueceu? Então vem Rafa, que tal a gente ir no maior toboágua dessa escada? Sim Sim Então vem, Rafa, corre É aqui Três anos depois, gente Tô esperando o Rafa Finalmente o Rafa chegou Então, Rafa, vem Vamos subir a escadinha amarelinha Gente, lembra que no filme Mágico de Oz A Dorothy tem que seguir o caminho amarelo A gente tem que seguir a escada amarela Pra poder encontrar o maior toboágua E eu vou esperar o Rafinha Que não vem Vem logo, Rafa Eu tô indo Ou será que você passou de mim? Hum, gente, o que será? Vem logo, Rafa Você fala Três anos depois Três anos depois Ele chegou Chegou Vem, Rafa Ai, gente, vamos Gente, o legal é que esse biquíni meu aqui Combinou com o meu cabelo, né? Ficou bem legal Vamos, Rafa E o Rafa tá lá pra trás de novo Gente, olha Rafa, eu achei os tobogas maiores Ai, eu sou isso Ai, eu sou isso Então vem Gente, no branco ou no verde? Olha, o verde dá uma voltura E o branco faz umas manobras E vai Ai, eu acho que eu vou no branco, hein? Eu vou no branco, tia Você vai no branco também, Rafa? Não, eu vou no frente Então eu vou no branco Um, dois, três E já Rafa, eu sei na minha frente Uou Uou Gente Uou Vamos Agora eu vou no verde E você vai no branco, tá? Tá Eu tô indo pra escada Gente, que massa Agora eu vou ver como é o verde Ei Eu tô pulando Ai, eu tô vendo, gente Olha ali o Rafa Pulando Pum, pum, pum Bom, gente, vamos lá Vamos Gente Então vamos lá Eu vou no verde dessa vez E agora o Rafa vai no branco Um Rafa, você já foi? Gente O Rafa não esperou contar Vamos lá Uou Consegui Gente, o verde é muito massa Que legal Bom, pessoal A gente não brincou com todos os tobogãs Mas se vocês quiserem uma parte 3 É só deixar bastante like e comentar aí Puta Que tata Tô indo Então eu espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau Não 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 Gente, o Rafa quer falar tchau Tchau, tchau Tchau Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau